Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. E eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui, já peço, se inscreva no Baita Canal, nos outros, nossos outros canais, tá? Os links estão aí. Por favor, se inscreve lá. Por favor, tô pedindo. Por favor, tá bom? Por favor. Vai lá. É nóis, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o Flamengo. Porque aí teve aí a polêmica. É, qual que foi a polêmica? O Flamengo e o Vasco, os presidentes, se reuniram com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ok? Sim. Não vou entrar no âmbito político das coisas. É, porque também eu fiquei, ó... A gente já deixou muito claro nos twitters que a gente fez. Eles foram pedir a volta do futebol. É, exato. Daí o povo tava puto, por quê? Porque tirou foto com o Bolsonaro. Sim. Porque não tava de máscara, porque não tava distante. Você tem que ficar puto, porque ele tá cogitando voltar ao futebol num momento que não dá pra ter futebol no Brasil. Num momento que parece que o Brasil está atingindo o pico da pandemia. E pode até ser maior, cara. É, eu não sei. Mas vamos ficar de olho assim, né? Aqui, num momento, não dá pra você discutir isso. O Brasil é um país que, na base, ele não está tendo cuidado de levar esse negócio, tá? Muita gente leva como brincadeira, muita gente leva como só uma grepezinha mesmo. E não é. Ah, tem os nossos conhecidos fazendo churrasco. Tem. É complicado. Então a gente tá falando de coisa que a gente tá vendo de perto, né? Só, ó... Graças a Deus, na minha família ainda não teve nenhum caso. Eu acredito na do Pepe também não, mas assim... Eu não conheço ninguém que tenha... E vocês falam, ah, vocês se juntam pra gravar. A gente se juntou pra gravar porque a gente só faz o básico. Cara, eu não saio de casa. O Eduardo não sai de casa? A gente vai de casa no mercado, do mercado pra casa. É o comprometimento que a gente tem. Toma banho antes de vir, lava o mal aqui, toma banho, toma as coisas. Mas lá... Então, tipo, é só daqui e a gente mora muito perto, então... Sim. Tá muito perto. É, carro pra cima, carro pra baixo. Então, assim, tem todo o cuidado pra gente continuar gravando. Foi conversado, a gente pensou em gravar separado e tudo, mas a gente conseguiu se adequar pra manter, tá? E eu, meu medo, mesmo que minha filha não seja grupo de risco, eu tenho medo, né? Lógico, cara. Você nunca sabe. Porque não é que a exceção aí, eu passo pra menina e a menina dá ruim. E eu não vou arriscar. E eu não vou brincar de roletar a rosto com a minha filha, né? Exato. E aqui em casa é a mesma coisa. Embora eu não tenha filhos, é a mesma coisa. Vai Deus o livre, cara, eu tenho alguma conformidade que acaba pegando em mim. É, mas nós mesmos, se a gente pega, você não sabe, pode não acontecer nada. Mas vai que a gente é aquele caso que tem alguma coisa dentro de você. Você viu o fortão lá? Que encaixa. O histórico de atleta, o cara era um armário, parceiro, enfermeiro, pegou. Acontece. Ele perdeu 30 quilos de massa muscular. É, porque você fica entubado. Em três semanas, parceiro, porque teve que ser entubado. O cara não aguentava levantar um celular, praticamente. Esse pior cara era forte. Então, pode acontecer, tá? Mas enfim, Flamengo e Vaz foram lá, se reuniram, o povo pesou por causa da foto com o presidente também, mas assim... Acho que o pior caso é pedir pra voltar. Pedir pra voltar, por quê? A cagada do presidente é, ele tá afim de fazer que volte. E aí, você vai aos comentários aqui mesmo, vai ter um monte de gente xingando aí, falando... Eu tenho que voltar mesmo, porque vocês estão cagando com... Cara, o nosso nicho depende de estar em atividade pra que a gente ganhe mais dinheiro. Sim. A gente não tá falando alguma coisa que... Eu não tô falando de poder liga aqui. Pra gente, é melhor que volte. Financeiramente falando, tá? Futebol ativo, trai mais notícias, atrai mais visibilidade, que não é o caso, tá? A gente tá se virando... Tem patrocinador nosso que pausou parceria porque não tem futebol. Então, perdemos duas parcerias total, que elas saíram, e pausamos dois. E na tarde já pausa, você não recebe, tá? Por que que vai continuar a parceria se eu... Como é que ganha dinheiro assim? Não é fácil ganhar dinheiro? Não. Então, já que você pode usar esse argumento que pra gente tá fácil, dólar lá em cima, se tá entrando zero de dinheiro de propaganda, o dólar pode estar 500 reais por real, 500 reais cada dólar. Eu não ganho nada, porque a propaganda é em dólar, tá? Então, o dólar pode estar disparado, se não entra propaganda, não entra dinheiro. E as propagandas que entram, chamam calhau, que é tipo... Ah, é o que tem lá acordado o ano inteiro, então eles vão jogando durante o ano, entendeu? Não é que quer dizer que vem uma campanha forte de Avon, que vai aparecer nos canais, entendeu? Exato, quando tem jogo da seleção, tem as propagandas fortes. Sim, Guaraná, Vivo, elas entram, entendeu? Porque paga mais, então a gente precisa do futebol ativo pra ganhar mais. Champions é bom pra nós. Tá explicado? Então, pra gente, é pior que o futebol não volte, financeiramente falando? Beleza. Agora, pensando em saúde, acho muito errado o Flamengo e Vasco fazer esse lobby pra voltar. Eu entendo pelo financeiro do mesma coisa, porque assim, o Flamengo levou anos pra se reestruturar financeiramente. Na hora que deu bom... Na hora que deu bom, deu ruim, porque aconteceu. Mas assim, cara, é uma coisa que chama imponderável, não tem controle, não depende só de querer. E é ruim pra todos. É ruim pra todo mundo. E assim, o Flamengo, a gente sabe, ainda há dois casos do clube de pessoas que estão... Tem dois jogadores do Flamengo que testaram positivo essa semana. Ou seja, como que o cara está agora doente? Porque ele não estava fazendo o quê? Ele não estava com o rabo dele, nem na casa dele. E como que você confia em jogador que depois vai jogar junto com os caras, vai passar de dois passados pra quatro, e aí vai exponencial... Que o cara vai pra casa, então é muito complicado. Ah, daí vai a mãe dele na casa dele... A gente está mexendo num vespeiro muito complicado aqui no Brasil, tá? Justamente pelo pouco cuidado que estamos tendo no geral. Ah, mas na Europa está voltando. Mas você viu o cuidado que eles estão tendo? Sim. Olha os gráficos, parceiro. Está aí, evidente, pra você olhar. É público. E mesmo assim, tem jogador também do Atfor lá também. Sim, mas assim, o gráfico é público, a queda nos outros países é vertiginosa. Isso não é falar que aqui no Brasil está dentro do controle. Não está. Ainda está aumentando, né? Todos os dias está... Entendeu? E está com as mil por dia agora. Então é muito complicado, cara. É muito complicado. Não dá pra ficar pedindo pra voltar, tá? E aí eu acho uma extrema irresponsabilidade. E eu não estou atacando a instituição. Você que é torcedor, não pensa com fígado, usa o cérebro, tá? Eu não estou atacando a instituição Flamengo, nem a instituição Vasco. Eu estou atacando as pessoas que gerem. O Rodolfo Landim e o Campelo. Eles estão errados, tá? Eu entendo que querem que volte. Seria interessante voltar por causa de caro de entretenimento, aquela coisa toda. Até pra quem está em casa seria interessante se pudesse. Sim. Porque o povo também não aguenta ficar dentro de casa. O Inter e o Grêmio voltaram aos treinos também. Também acho errado. Não é o momento, cara. O Brasil não está bom dessa coisa ainda. Porque qual que é a lógica? Volta Flamengo, volta Inter e Grêmio. Estão treinando. Ah, voltamos a treinar. Você vai jogar contra quem? Faz aí um quadrangular. Se não voltar todo mundo, não adianta o seu time começar a treinar. É, vai voltar em vantagem aos outros em relação aos outros. Mas assim, é complicado. É bom porque os caras estão treinando o Flamengo, lá estão treinando. Daí vai aparecer lá na Fox Sports. Vai ter matéria lá. Estão treinando, blá, blá, blá. Pra imagem do cúmulo, talvez. A exposição lá. Não sei. Eu acho mexer num vespeiro muito complicado. É, eu entendo quem quer que volte, justamente pelo entretenimento, tá? Mas assim, jogador também pode ter problema, tá? Graças a Deus, não tivemos nenhum caso grave em jogador, tá? A gente teve aqui, jogador que precisou. Ninguém precisou ser entubado ainda, que a gente sabe, no futebol mundial, tá? Mas não quer dizer que não possa acontecer com a mulher do cara, com o filho do cara. Com o avô do cara. Com o pai do cara, com a mãe, entendeu? Vô, etc. Com os pais do Montilho não deu ruim? O Montilho, é verdade, o Montilho perdeu o pai e o avô na mesma semana por Covid. Então, cara, é muito complicado, tá? E assim, a Argentina, tem vários ressalvos com relação ao governo argentino, tá? Mas a Argentina teve 300 mortes. 300. O Brasil chegou a bater mil por dia. Então, parem, tá? Se a Argentina começar a conversar de voltar a futebol, é uma coisa, tá? E a linda do Brasil ainda tem Equador, tem outros países, tá? Então, assim, vamos ser responsáveis agora. Voltar a futebol... Eu acho que não tem esse ano. Voltar a futebol, nesse momento, Brasil, não, tá? Não dá, infelizmente, tá? Eu falo com peso no coração. Eu queria... Espera, né? Eu adoraria que fosse só uma gripezinha. Eu adoraria que fosse pouco. Mas eu não quero ter esse peso nas minhas costas, entendeu? Eu tenho certeza que o Pepe também não. Eu não. Então, por favor. Eu tenho o meu peso nas minhas costas. É, que é bem pesado, inclusive, né, Rafael? Inclusive, a vontade de voltar do Flamengo é tanta... É, e já tá o lobby antigo do Flamengo. Eles estão pensando em treinar lá em Brasília, meu irmão. Porque lá teria mais respaldo, né? Porque o presidente também quer que volte, né? Hoje já tava polêmico, porque os caras estavam treinando em campo e a licença que deram pra ele, acho que da Prefeitura do Rio, foi só pra fisioterapia. E eles estavam treinando em campo, então pode dar ruim também. Pode dar ruim. Não vai, mas pode dar. Não, pode ser que o Flamengo volte à Brasília pra treinar e tal, né? Use uma nega rincha caso eventualmente precise jogar, mas eles querem encerrar o Campeonato Carioca, termina, tá assim. Não. Tá ligado? Enfim, né? Cara, eu não é que a gente... Eu já... Tá, eu não dou importância pra Campeonato Estadual, tá? Mas seria um ano esporádico. Um ano que aconteceu isso, pô. Ano que vem tem normal. Não, eu fico imaginando assim a realidade da guerra, anos 40. É. A gente com a internet. Pô, mas a guerra é lá na Europa, lá. É. Os caras tão se matando lá, a gente mandou os caras lá, os... Os caras do Brasil foram pra cá lá. Parece que se não tiver o... Vai parar aqui pra quê? Porque os estadual, o povo... Meu... Vamos parar aqui pra quê, entendeu? Não precisa... Ninguém liga pra estadual. É. Vamos parar aqui pra quê? Os caras... Não vai atrapalhar nada lá, entendeu? A guerra lá. É outra. É um ano. Ano que vem vai ter essa porcaria de novo. Termina ano que vem. Aí outra. Esse aqui, esse ano dá... É chique. Ou encerra, ninguém ganha. Ou dá pra quem tava em primeiro no geral de tudo. É, é o que a gente falou em outros vídeos. Se vai rebaixar ou subir, jogar ou times e tal, você vê essa parada aí de rebaixar e subir, que é bem complicado mesmo, entendeu? Sim. Dá uma maneira de não ter rebaixamento, pelo menos sobe todo mundo, não rebaixa ninguém. Ou fala assim... O único campeonato que seria bem prejudicado subindo todo mundo e rebaixando ninguém, seria o primeiro. Porque ele teria mais times. Os outros todos? Que tal a pausa do jeito que tá, ano que vem, continua onde parou. É. Ué. Contratos congelados, jogadores, entendeu? Não, os jogadores podem até mudar ano que vem, mas a posição de cada time na tabela é essa. Não, mas eu digo assim, porque tem time que, por exemplo, faz campeonato só pra estadual. Ah, sim. E aí pausou, tipo, Santo André. Santo André. O Ronaldo, que era o melhor jogador, já foi pro Sport. Não vai poder mais jogar se tiver... Eu baixo. Tá lá ainda. Tá lá? Ufa. Mas enfim, é bem complicado ainda. Mas é como eu disse, nossas gerações, a gente, nossos pais, nossos avós, muitos deles não viveram uma realidade de pandemia. É uma situação extremamente nova, né? É totalmente extraordinária. A gente não tinha ideia de como reagir ou de como levar. Teve muita desinformação no começo, sim. Eu cheguei a achar que não era nada demais, tá? Inclusive, a gente falou no canal aqui, né? Tem muita informação aí. O próprio Drauzio Varela. A gente falou, pô, leva como o Drauzio falou, vida normal, não sei o quê. E o próprio Drauzio mudou totalmente o jeito dele de encarar essa situação, entendeu? Então, por favor, se você tá encarando como não é nada demais, reavalie sua ideia. Pesquise mais, tá? Tem muita coisa grátis. Eu não tô falando pra ver o Atila também. Eu me informo com ele, mas você pode se informar com outras pessoas, tá? Mas use o cérebro. Não pense com o fígado. Acho que você, pessoalmente, está sendo prejudicado. Não é isso, tá? Porque o mundo inteiro tá errado e só uma pessoa tá certa. É muito complicado, tá bom? Por favor, faça isso, tá? Enfim, é isso. Se inscreve no canal, se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.